E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um centroavante de Espaciano que está completamente livre do mercado da bola, segundo o site Transformate. Estou falando do Dan Leis, você lembra dele? Jogador que hoje tem 28 anos de idade, começou ali no Independiente de Tucuruí em 2020, fazendo uma boa disputa do Campeonato Paraense no ano seguinte e chamando a atenção do Papão. Foram 4 gols em 2021, em 14 jogos, e mais 10 gols em 2022, em 35 aparições. Um cara que surgiu bem no Campeonato Estadual, na Copa Verde, onde o Paissandu inclusive foi o campeão na temporada de 2022, mas acabou tendo algumas lesões e não participando da forma que o torcedor esperava, enfim, com a expectativa de ser um artilheiro na Série C do Campeonato Brasileiro, onde acabou marcando apenas 3 gols. Foi para Chapecoense, teve uma temporada discreta por lá, 2 gols em 28 jogos, e estava por último no FC Aniang, esse clube da segunda divisão da Coreia do Sul. Vou deixar aqui para vocês o mapa do Danlei, esse mapa de movimentação segundo o Super Score, nesta última temporada, uma nota média interessante de 6.94, ele marcou lá na Coreia do Sul 4 gols e 2 assistências em 19 jogos. Então foram números ruins, a questão é que ele não renovou o seu contrato na segunda divisão coreana, e hoje está 100% livre para fechar com uma nova equipe. Pode deixar a sua opinião sobre o Danlei, se você aceitaria ele de volta na Curuzu atualmente, eu penso que não é um jogador para ser titular na Série B do Campeonato Brasileiro, mas enxergo que há essa necessidade do Paissandu contratar pelo menos mais um centroavante, na sequência do ano, para fazer uma sombra, aí junto com o Nicolas, já que o Nicolas não faz uma boa Série B, não faz uma temporada regular até aqui, não acho que o Danlei seria esse nome ideal, mas penso que por conhecer a cidade, conhecer o clube, talvez possa ser uma alternativa plausível. Apenas uma indicação, o jogador que eu estou trazendo aqui no nosso vídeo, não foi procurado nessa temporada pelo Paissandu. Ele que surge ainda já velho, vamos colocar assim, para o futebol, ali com 24, 23 anos de idade, no independente de Tucuruí, acabou sendo-se uma grande sensação naquele presente momento, pelo Paissandu também nas suas duas temporadas, acabou trocando o papão pela Chape na temporada passada, e não deu muito certo. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Danlei, se você faria essa contratação na sequência do ano. Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre esse momento de pressão do Paissandu na Série B do Campeonato Brasileiro, com o Helio dos Anjos também sendo questionado pela torcida, no último jogo contra o Mirasol, apesar das polêmicas de arbitragem, de fato, o Paissandu não vai conseguir convencer nesse segundo turno de Série B, e ver o Z4 se aproximar. Sendo honesto aqui com vocês, eu não demitiria o Helio dos Anjos neste momento, esperaria um pouco mais, principalmente agora com a chegada de outros reforços, o Paissandu tem um técnico já vindo da última temporada, conhece o seu elenco, e eu esperaria essa sequência dos três próximos jogos. Goiás fora de casa, que é um desafio muito difícil, e as duas partidas na Curuzu, contra o Amazonas e o Guarani. O Paissandu precisa, no mínimo nessa sequência, fazer aí entre seis ou cinco pontos, no mínimo, para ter um pouco mais de tranquilidade na tabela de classificação. E também com muitos jogos decisivos na Curuzu, se a gente olhar nesse segundo turno, o Paissandu encara em casa ainda o Brusque, a Chapecoense, o Ituano, o Guarani e o Amazonas. São cinco compromissos diretos, dentro de casa, onde o Paissandu fazendo aí o seu dever, o mínimo, vai conseguir escapar da Série C do Campeonato Brasileiro, que é o seu primeiro objetivo. Ainda assim, se o Helio não der uma resposta, o time, as insistências também na sequência da temporada. Quais são os nomes hoje de técnicos que estão livres no mercado da bola? Olha, eu peço para vocês que não tem grandes soluções não, mas eu separei aqui os três melhores, vamos dizer assim, dentro do mercado brasileiro. O primeiro deles, o Antônio Carlos Zago. O Zago que tem passagem pelo Bragantino, Coritiba, futebol japonês, estava por último na seleção boliviana. Foram oito partidas, apenas uma vitória, não conseguiu se destacar na Copa América e acabou sendo dispensado. Os últimos trabalhos do Zago, tanto na Bolívia, quanto também pelo Coritiba, não foram bons. Por isso que acaba pesando contra o treinador, mas que já conseguiu uma boa passagem, por exemplo, no Bragantino, onde foi campeão da Série B em 2019 e duas temporadas interessantes no Caxima Antlers e no Bolívar também, onde foi campeão boliviano na temporada de 2022. O Antônio Carlos Zago, aquele mesmo zagueiro, ex-Roma e também seleção brasileira. Outro técnico experiente da Série B é o Eduardo Barroca, 42 anos de idade. O Barroca que está livre no mercado. Ele tem uma característica de chegar e tentar dar uma chacoalhada no elenco. Consegue alguns resultados iniciais interessantes, mas no longo prazo, assim como quase todo técnico aqui no Brasil, vamos ser justos, não consegue um trabalho de maior destaque já tem tempo. Nessa temporada esteve no Havaí, 17 jogos com 7 vitórias. Ele que pega o Havaí no ano passado e consegue dar uma ressuscitada, vamos colocar assim, o Havaí que estava mal das pernas conseguiu escapar da Série C. No Ceará ele fez uma boa campanha também, foi demitido até de forma injusta em 2023. É um técnico que conhece pelo menos a Série B do Brasileirão. Eu acho que o Hélio dos Anjos tem mais o perfil de Série B, mais a cara do Paysandu do que o Eduardo Barroca, mas como estamos falando de uma situação de urgência, troca de comandante na metade da temporada, talvez possa fazer sentido. Técnico que também tem passagem pelo Coitiba, Bahia, Vitória, Botafogo e Atlético Goianiense. E para finalizar essa lista aqui dos três primeiros, eu coloco o Zé Ricardo dentro dessa lista também, 53 anos. Sendo honesto também, o Zé Ricardo, assim, eu não gosto de ser maldoso com as pessoas, mas o Zé Ricardo talvez nunca tenha feito um bom trabalho como técnico até aqui. Muito trabalho picado, eu sei que o futebol brasileiro não é fácil, mas não é um técnico com esse cartaz todo como pinta no seu currículo. Técnico ex-cruzeiro, internacional, Botafogo, Flamengo, Goiás, só treinou o time grande. Só que, como eu falei, eu também não trocaria o Helio dos Anjos pelo Zé Ricardo nesse momento. Pelo Goiás, eu confesso para vocês que até me surpreendi pelo campeonato goiano do Zé Ricardo. Foi até um time ofensivo, enfim, venceu nove jogos dos 16 que participou, mas não é um técnico confiável, por exemplo, no longo prazo também. Ele geralmente consegue chegar, dar uma mudada ali no ambiente e conseguir algumas vitórias. Teve alguns lampejos ali pelo Vasco, pelo Botafogo também, quando começa no profissional do Flamengo em 2016, mas é um técnico que não consegue fazer, por exemplo, um trabalho de mais de 30 jogos desde 2018. Então, assim, no Botafogo, no Inter, no futebol japonês também acabou sendo rebaixado. É um técnico que está embaixo na sua trajetória, dependendo da situação também, eu coloco ele como os três melhores dessas alternativas que hoje estão desempregados. Claro, tirando aqueles técnicos muito caros, igual, por exemplo, o Kuka, o Fernando Diniz, um Felipão, mas que hoje para a realidade financeira do Paissandu não tem como, estamos falando de técnico de mais de um milhão. Para você fazer a sua aposta no próximo jogo do Papão, é com a Esportiva VIP a partir de um real via Pix, sem burocracia, o link você encontra no primeiro comentário fixado. Próxima partida contra o Goiás, um empate na Serrinha pagando 3,20 a cada real apostado, vitória do Paissandu fora pagando 4,40 lá na Esportiva e você pode palpitar também na sequência da rodada. Vitória do Esporte contra o Ituano a 1,33. Vitória do Operário contra o Brusque 1,74. Empate de Chapecoense e Botafogo 2,90. E vitória do Novo Horizontino contra o Vila Nova 1,98. Essas e todas as outras cotações, não só os jogos da Série B como o Paissandu, mas também o retorno do futebol internacional, as partidas da Série A, Sul-Americana, Libertadores, é com a Esportiva VIP. Faça o seu cadastro, lembrando, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até R$600,00. Não perca essa chance e comece a se divertir. Coloque mais emoção nas próximas partidas do Paissandu com a Esportiva VIP. Passando aqui por completo esta lista de técnicos desempregados, tem um Vanderlei no Luxemburgo também que é um homem experiente, está dando sopa aí no mercado, só que a gente não sabe se o Luxemburgo vai continuar a sua trajetória, se vai aposentar. A tendência é que fecha com outro clube ainda, só que também é um técnico muito caro, não tem como hoje o Paissandu contratar um técnico de R$400,00, R$500,00, R$1,000,00, como por exemplo era a faixa salarial do que ele recebia nos seus antigos clubes. O último trabalho dele foi no Corinthians, não conseguiu ir muito bem, mas assim, conseguiu apagar o incêndio naquele momento na temporada de 2023. Outras alternativas, o Cuca também, um excelente técnico, mas que também não vem de bons trabalhos recentes, está livre, mas que também é um técnico de R$1,000,00, igual eu mencionei o Fernando Ginez, o Felipão, o que mais? Nos técnicos livres, tem outros mais jovens que talvez, dependendo da necessidade, podem se encaixar no Paissandu. Eu não faria isso porque existe um risco. O Márcio Zanardi, técnico ex-Goiás, esteve no comando nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Também tem uma boa temporada pelo São Bernardo, nos dois últimos anos o Campeonato Paulista conseguiu ir bem na Série C do ano passado, só que como eu mencionei, é um técnico com ainda pouco lastro. Eu penso que se o Paissandu for para mudar, sair do Hélio dos Anjos, precisa também trazer um técnico cascudo nesse segundo turno de Série B. O Paulo Turra é mais um com essa característica, técnico ex-Atlético Paranaense, Santos, também esteve ali como auxiliar no Palmeiras. É um bom técnico? Sim, só que também não tem essa casca para chegar na metade do ano e outros nomes que já não conseguem fazer um bom trabalho há muito tempo como por exemplo o Milton Mendes é mais um que está desempregado. Pode deixar a sua opinião, existem possibilidades argentinas também, igual por exemplo o Gabriel Renzi, técnico ex-Estados Unidos, o Nunes Old Boys, o Esqueloto, técnico ex-Paraguai e seleção, Paraguai e Boca Juniors, o Nicolas Larcamon, técnico de 40 anos, argentino, ex-Cruzeiro, mas também penso que seria um pouco arriscado o Paissanduá, não sei que for para trazer um técnico já bem medalhão, cascudo argentino, que já conhece o futebol brasileiro, sei lá, é difícil mencionar um nome assim, mas como foi a contratação do Corinthians agora, recentemente com um técnico que já tem uma experiência, mas não é esse caso, os técnicos que o Paissanduá tem a condição financeira de trazer, geralmente são treinadores gringos em começo de carreira e aí eu penso que seria um risco muito grande a se adotar na Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se tivesse que escolher um novo técnico eu ficaria entre o Barroca e o Antônio Carlos Zagos, acho que dentro desses dois nomes não seria tão ruim assim, mas como eu falei, tentaria manter um pouquinho mais e ver se esse time ainda vai conseguir engrenar com o L dos Anjos, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like e se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira o meu canal do Goiás também, ele chama Goiás News, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e faça a sua aposta com a Esportiva Vipo também, a partir de um real via PIX sem burocracia, esse próximo jogo entre Pai, Sando e Goiás, você encontra por lá também, beleza? A link no comentário fixado, quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!